Aplausos 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 Quero saudar todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu acho extremamente importante a lembrança da comunidade, esse mobilizado para comemorar uma data que faz parte da história de Santana do Cariri. E dizer que aqui a gente vai assinalando a primeira página da história do distrito de Inhumas, que há 19 anos, em setembro de 91, quando fui vereador, na condição de vereador do município de Santana do Cariri, ingressei com o projeto de lei na Câmara Municipal, pedindo a elevação da comunidade, da localidade de Inhumas, a vila de Inhumas, ao povoado de Inhumas, à condição de distrito. E a gente teve a felicidade naquela época também, fazer isso, dar esse pontapé inicial na elevação da vila de Inhumas, do povoado de Inhumas, à condição de distrito, igual também com o frontal da Santa Cruz. Então, não foi só a comunidade, hoje o frontal da Santa Cruz também completa 19 anos de existência como distrito. Então, só dizer para vocês que isso é importante, acho que a comunidade também do frontal da Santa Cruz deveria também comemorar, nós estamos comemorando aqui a elevação da Inhumas, à condição de distrito, e também eu tenho certeza que estamos comemorando, e o seu Chico sabe muito bem do que estou falando, que não tem muito a ver a história da Inhumas com a história do frontal do Cancão, o antigo, o velho Cancão, né, que foi quando elevado à condição de distrito também, o nome ficou oficializado, distrito de frontal da Santa Cruz, que muitas pessoas chamavam de Cancão, mas o nome correto, o nome oficial, é frontal da Santa Cruz. Então, a gente comemora também a elevação do portal à condição de distrito, porque as famílias mais, as primeiras famílias que habitaram a Inhumas, e também eram a vinda do portal, do velho Cancão, né, do portal de hoje o portal da Santa Cruz. Então, tem muito a ver a história da Inhumas com a história do portal, mas eu não vou aqui, descer a detalhe, porque a gente teria que puxar muita coisa daí do passado para cá, para explicar o que é que tem muito a ver essa ligação muito forte entre a Inhumas e o portal da Santa Cruz. No mais, é agradecer a participação de todos, das pessoas que organizam com simplicidade, mas num gesto assim bonito, né, de lembrança, de fazer a história, que cada ano a gente possa fazer esse momento cada vez mais importante e mais bonito na história da Inhumas. Que São Vicente se proteja, que a Inhumas possa crescer cada vez mais, e quem sabe daqui a um dia ser bairro de Santana do Cariri, né, porque está tão próximo, tão perto, né, e a gente vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco a gente está emendando com a Santana do Cariri, se Deus quiser, a nossa querida cidade. Então, que São Vicente nos contê-lhe, que a senhora Santana nos abençoe, um forte abraço a todos e parabéns ao nosso distrito. Aplausos Senhor pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, e dessa hora, e quero falar a todos os que estão aqui, e no nome de todos os que estão aqui, e nessa comunidade. Eu quero, eu parabéns, e a todos vocês que estão aqui. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL